Olá gente, estamos de volta com as nossas aulas de história. Olá quarto ano! Vamos lá com a nossa revisão. Hoje nós vamos ver o Brasil indígena e o Brasil africano. Acredito que a professora de vocês já está trabalhando com vocês esses dois tópicos, o Brasil indígena e o Brasil africano, que é para o assunto desse mês de junho. Como os seres humanos chegaram à América? Como foi, professora, que eles chegaram às Américas? Como os primeiros habitantes chegaram aqui na América? Há tantas histórias, há tanta gente que conta histórias diferentes. Ainda se há dúvida se esses primeiros habitantes vieram da Ásia, pelo Estreito de Bergui, ou das ilhas do Oceano Pacífico, em embarcações. Acredita-se que tenha sido por volta dos 18 mil anos atrás, que eles vieram aqui para a procura de caças, procura de comida, de alimentação. Não se sabe ao certo. Então, essas pessoas chegaram aqui, primeiramente, à procura dessa alimentação, à procura de comida, de caça. Era uma terra nova, não tinha sido ainda encontrada por eles, porque eles viviam à procura de comida. Então, vamos ver. Os indígenas que viviam no território, que hoje compreendem o Brasil, antes da chegada dos portugueses, descendentes desses primeiros habitantes que vieram para cá e, sucessivamente, migrações em diferentes épocas. Então, esses indígenas, acredita-se que eram descendentes desses primeiros habitantes que vieram por esse Estreito de Bergui. Porque não se tem nenhuma outra notícia de como esses seres humanos chegaram, esses seres humanos chegaram aqui, nas terras brasileiras, que vieram a ser brasileiras depois, se compreender a ser brasileira anteriormente. Então, há os relatos, os estudos que comprovam que esses habitantes podem ter vindo por esse Estreito de Bergui e, depois, os indígenas que aqui foram encontrados são descendentes desses povos que vieram para cá, desses imigrantes que vieram em diferentes épocas. Por isso que tem diferentes indígenas em diferentes lugares do Brasil, por conta que foram diferentes povos. Como é que se sabe, professora, desses povos que são diferentes? Como é que se chegou a isso? Os sítios arqueológicos encontrados com o passar dos anos é que nos comprova isso. Como é que a gente pode saber? Quando eles localizaram esses sítios arqueológicos, se encontram esses vestígios do passado, são descobertos e avaliados. Esses sítios arqueológicos são, através deles, que se permite estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil. E aí, aqui na nossa região, aqui próximo, foram encontrados alguns desses vestígios. E, às vezes, se encontram esses desenhos que nós chamamos, que nós encontramos, que se chamam esses sítios arqueológicos. E os Parques Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, por exemplo, abrigam alguns dos sítios arqueológicos mais ricos do mundo. E é possível encontrar ali essas pinturas rupestres. E o tecílios também, de pedras, de ossos, de vestígios, de fogueiras. Então, aqui na nossa região também se encontra muito essas pinturas rupestres. Então, esses são modelos e exemplos de vestígios desse passado, que são descobertos, vão sendo descobertos e estudados. E aí, eles vão avaliando e vão chegando a esses os sítios antigos. E estudos indicam que os sabaquis brasileiros mais antigos podem ter até 10 mil anos. Alguns deles, como os localizados no estado de Santa Catarina, serviram como local de sepultamento. Olha lá! Esses sabaquis é bem interessante, gente. Por quê? Eles vão encontrando e eles vão encontrando os restos. Por quê? Porque os índios, os portugueses, aquele pessoal, quando vieram, eles construíam, eles criavam muito... como é que diz? Coisas de barro, de cerâmica, os portugueses criavam ali. Então, eles iam jogando esses pedacinhos e aí iam crescendo cada vez mais em volta esses pedaços, essas colunas, essas terras. E aí, iam encobrindo esses locais, esses sabaquis. E aí, cada vez mais, iam ficando difícil de se encontrar esses ossos e protegendo eles também. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, encontraram diversos povos indígenas. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há cerca de 896 indígenas, mil indígenas. Como há muitos povos diferentes, pesquisadores procuraram semelhanças entre eles para melhor estudá-los. Em conjunto, então, é possível estudar os povos e buscar agrupá-los de acordo com as semelhanças e os idiomas que eles falam. Olha aí o agrupamento de línguas indígenas e o território, que hoje compreende no Brasil desde 1500. 1500. Podemos ver aí através desse mapa. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez no litoral da América, onde hoje está o município de Porto Seguro. Então, aí, Pedro Vaz, ele fez uma carta falando como eram os nativos daqui. Ele falou que eles eram bonitos, né? Falou dos narizes deles, falou que eles usavam um osso na boca. Eita! Falou que eles usavam um osso na boca como se estivesse colado na boca, né? Ele relatou, destacou como eles eram. Então, deixando bem claro como eles eram, que eles eram acessíveis, que eles estavam pelados, que eles não tinham vergonha de estar pelados, que não fazia nenhum caso de encobrir, né? Ou descobrir alguma parte. Ele não tinha vergonha de mostrar a cara, né? Então, tudo isso ele falou. Falou também que eles eram inocentes. Olha como eles relataram a inocência dos indígenas. Então, é uma forma, como ele falou, como se fosse para se aproveitar da inocência deles. Ele relatou a inocência dos indígenas, porque ele não estava acostumado com pessoas assim. Então, eles foram amigos. Eles se mostraram como eles realmente eram. Agora, observe o mapa abaixo e veja a rota da viagem feita pelos portugueses para chegar ao território que hoje forma o Brasil. Então, eles vieram para o Brasil, depois foram para a África, chegaram até Porto Seguro, foram para a África. Então, eles disseram que não sabiam que estava chegando ao Brasil. Eu não acredito nada disso. Eu acredito que foi bem planejado. Não sei as outras pessoas, mas eu acho que foi bem planejado essa vinda ao Brasil. Então, tudo isso a gente fica na dúvida, né, gente? Mas eles dizem que vieram por erro, por engano, que é raro, que foi um vento que trouxeram eles ao Brasil. Que foi uma descoberta por acaso. Mudanças e conflitos. Então, eles chegaram ao Brasil, encontraram os índios pacíficos, como vocês viram. Mas depois, com o passar do tempo, eles começaram a escravizar os índios. Por quê? Eles começaram a cortar o pau-brasil. Porque o pau-brasil tinha tinta, tinha madeira, tinha tinta, que eles precisavam muito. E aí, não tinha mão de obra. Então, eles começaram a trocar o trabalho dos índios por alguns objetos de pouco recurso, pouco dinheiro. E os índios, de início, gostaram. Mas depois, eles queriam mais e mais. E começaram a escravizar os índios. E os índios não estavam acostumados a trabalhar. Eles trabalhavam, sim, para caçar, para o alimento deles, para a necessidade deles. Não trabalhavam no pesado. Não trabalhavam, sim, por obrigação. Trabalhavam para o que eles necessitavam. E aí, começaram a ser obrigados a trabalhar. E aí, eles começaram a se rebelar. A relação entre portugueses e indígenas foi marcada por constantes conflitos. Muitos indígenas foram escravizados pelos portugueses e, de diferentes maneiras, tentaram resistir à escravidão. O contato com os portugueses, além de mudança na vida dos povos que aqui viviam, trouxeram hábitos diferentes e culturas que foram assimilados pelos indígenas e também pelos colonizadores. Ou trocas de cultura. Então, assim, houve, além desses conflitos que houve entre eles, não foram poucos, porque eles resistiram a essas tentativas de escravizá-los. Também teve as mudanças de vida dos povos. Tanto os hábitos, que eles queriam mudar os hábitos e as culturas dos indígenas, e também eles assimilaram a cultura dos indígenas, que eles queriam mudar a cultura dos indígenas, mas, ao mesmo tempo, eles também trocaram de cultura com eles. O que é ser indígena no Brasil? O que é hoje ser indígena no Brasil? Para você, o que é ser indígena? Assim como os chamados brancos estão sempre em desenvolvimento e seguindo o ritmo da vida e do universo, não podemos ter uma visão de que os índios ainda vivem sem roupa, ainda andam por aí sem roupa, ou que moram em ocas, ou como mostra nos livros antigos. Eles têm orgulho de suas raízes e têm consciência do seu passado e estão em renovação dos conhecimentos para saber lidar com o mundo atual, assim como nós. Então, do mesmo jeito que nós, eles também estão se desenvolvendo. Eles não ficaram lá no passado. Eles estão hoje, vivendo o hoje, assim como nós. Eles hoje estudam, eles se formam, eles são médicos, eles são advogados, eles são professores, assim como eu. E assim sucessivamente. O Brasil africano. Vamos ver? O Brasil africano de 1530. Olha lá como era. Não tinha as divisórias que temos hoje. Os navios negreiros, veja como os navios chegaram. Eles vinham, eles chegavam lá, na África. Esses africanos tinham sua vida. Eles tinham suas moradias, eles tinham suas casas, suas famílias, suas terras. Eles viviam lá, com suas famílias, com sua cultura. Muitos deles eram reis, rainhas também. E eles eram pegos e trazidos, separados de sua família, porque eles separavam, não traziam as mesmas famílias, não vinham pai e mãe dentro do mesmo navio, para não se rebelarem. Eles vinham separados. Então, chegavam dentro desses navios. Já era sofrido, porque eles estavam sendo trazidos à força, obrigados, tirados de suas casas, de suas terras, de sua família, do seu país. Botado num navio, que nesse navio não tinha a comida necessária, não tinha higiene. Veja só, todo mundo é mutuado, todo mundo junto, um em cima do outro. Sem família, sem conhecimentos. E aí eles passavam a se conhecer e viravam os malungos, que eram o quê? Os companheiros de viagem, os companheiros de sofrimentos. E eles passavam a se proteger e a ser amigos uns dos outros. e aí eles passavam, se eles ficassem no mesmo lugar, na mesma região, eles passavam a se cuidar um do outro, assim como família. E aí eles ficavam, ficaram conhecidos como os malungos. Olha aí, eles desembarcando quando eles chegavam de navios. africanos. Em 1550 até 1850, durante 300 anos, cerca de 4 milhões de africanos foram escravizados, foram trazidos para o Brasil à força. Eles eram trazidos e vendidos. Depois, teve uma lei que eles foram proibidos de trazer africanos de fora do Brasil. Quando eles foram proibidos de trazer esses africanos para o Brasil, eles passaram a vender aqui no Brasil, os que já tinham aqui, vender ou alugar os seus próprios negros, seus próprios escravos. até vir a lei áurea. Quando veio a lei áurea, que já tinha muitos adeptos a essas leis, foi que acabou essas vendas. Mas, antes disso, houve muita resistência à escravidão. As resistências, eles fugiam, eles queimavam os locais onde eles ficavam aprisionados, queimavam as fazendas e saíam fugindo, iam para os quilombos, iam se afugentar nos quilombos, onde foram criados os quilombos, que ainda existem hoje esses quilombos. E, nesses quilombos, eles ficavam lá escondidos por muito tempo. E, esses quilombos, até hoje, se tem brigas por essas terras, porque os grandes políticos querem tomar essas terras. Os grandes, não só os políticos, mas os fazendeiros querem tomar essas terras porque eles não compraram, eles não têm documento nenhum dessas terras e aí eles querem como se fossem os donos. Mas, são dos quilombos, dos quilombolas, que foi passado de pai para filho de geração em geração e estão lá até hoje. Tá certo? E, antes, eles não fizeram alguns quilombos, não foi feito estradas, ficaram muito tempo sem estradas, vivendo a sua própria cultura, a sua própria língua, os seus próprios costumes. Por muitos anos, eles continuaram com a sua cultura. Quando chegou a liberdade definitiva dos escravos, em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, foi uma grande festa. Eles festejaram muito por conta da liberdade. Mas, será que eles sabiam viver essa liberdade? Vamos aprender nas próximas aulas, se eles conseguiram viver essa liberdade. Então, até a próxima aula, gente, boa prova, se cuide, cuidado com as fogueiras, cuidado com o coronavírus. Um grande beijo e um grande abraço em todos. reste e um grande abraço e um grande abraço em continuarmos. Música Legenda Adriana Zanotto